Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a você o final escondido Como é que vocês conseguem ter esse final que é o funeral viking Como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar já a vocês E vou deixar o final correndo pra vocês aí desse lado, beleza? Então é assim galera, pra vocês terem esse final escondido Vocês vão ter que vir na localização que eu vou mostrar aqui agora a vocês Aqui em Mid Village Eu acho que é sem nome, sinceramente, peraí Deixa eu, Mid Valley, qualquer coisa assim, sinceramente os nomes são difíceis de dizer Então basicamente, vocês chegando aqui por esse portal galera, vocês vão vir aqui pra cima Sempre pra cima Até vocês chegarem aqui nessa porta, é só entrar nela E aqui já começa, como vocês podem estar vendo Iniciado o funeral viking Depois que vocês virem aqui, esses caras, assim que vocês entrarem aqui não precisa fazer mais nada Vocês podem ver que a porta aqui tá bloqueada, os caras já vão começar aqui a falar Ele puxa logo pelo cabeça E a partir daqui galera, atenção, vocês vão ter que vir fazer viagem rápida aqui pra baixo Atenção que isso é pra quem zerou o jogo, isso aqui não é no meio do jogo Muito importante dizer isso a vocês Então basicamente é chegar aqui, apanhar a barca pra atravessar pro outro lado, esperar um pouquinho E quando vocês chegarem do outro lado, vocês vão encontrar os anões Que assim inicia, ou melhor dizendo, porque iniciar já iniciou, tá ali eles Vai terminar aqui o funeral viking É a quest Não é uma quest, é um final escondido, beleza? Então é isso galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Vou deixar correndo aqui pra quem quiser ver Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, valeu Eu vou nessa e foi E aí Tchau 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 Um buraco. O quê? Fica maior quanto mais você tira. Fica maior quanto mais você tira.